Questão importante aqui, tem um sistema de coordenadas, tem a base y1, y2, aí você pega o vetor u e o vetor v, então u tem coordenadas u1, u2, vamos chamar de beta y1, y2, então isso aqui é na base beta, e aqui v é igual a v1, v2 na base beta, o que isso significa? Significa que u é igual a u1, y1, mais u2, y2, e v é igual a v1, y1, mais v2, y2. Se eu fizer o produto escalar de u por v, isso vai me dar 1, y1, mais u2, y2, v1, y1, mais v2, y2. Posso usar todas as propriedades do produto escalar, só que aqui, agora eu não sei se y1, y2 é zero, o meu desenho aqui não é, então eu vou ter que deixar aqui o 1, v1, y1, y1, que eu também não sei se é 1, se for 1, o y2, y2 não é mais u2, v2, y2, 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 mais u1, v2, y1, y2, mais u2, v1, y2, y1. Isso aqui eu até posso juntar, né, porque y1, y2 é igual a y2, y1. Então isso daqui vai ser u1, v2, mais u2, v1, mais acabou, é isso. Se a base, se a base for ortogonal só, quer dizer, se os vetores não forem unitais ortogonais, isso aqui morre, já é uma grande coisa. Porque isso aqui é um número, esse aqui é um número fixo, esse aqui é outro número fixo. Se ela for ortonormal, esse é um, esse é um, e aí esse aqui desaparece, esse é um, esse é um, então vale a mesma fórmula. A fórmula do produto escalar, aquela que eu defini no começo, usando o fato de que era a base canônica, agora se eu admitir que eu tenho um produto escalar, imagina assim, não tem, eu não falei que a base canônica é ortonormal, mas eu tenho um produto escalar. Se eu tiver uma base ortonormal, ele é dado pela fórmula u1, v1, mais u2, v2. Então essas, acho que são as primeiras coisas importantes, assim. O discurso está começando a ficar mais técnico. Vamos começar uma outra coisa, falar em transformações. Vamos pensar assim, transformações. Pensar da seguinte maneira, eu tenho aqui o plano, está aqui o plano de novo, aqui, por exemplo, posso ter um sistema de coordenadas x, y, aqui u, v, e aí eu quero pegar um vetor, um ponto p aqui, um ponto p aqui, de coordenadas x, y, e levar aqui, aqui tem uma função f, levar aqui num ponto f de p, que vai ter coordenadas que eu posso pensar assim, ó, vou chamar de f1 de x, y, f2 de x, y. Então, dar uma função do plano no plano, em termos de coordenadas, corresponde a dar duas funções, só que ambas de duas variáveis. E a gente pode se divertir de várias maneiras. Mas, no momento, eu quero me ater a um tipo particular de transformações, são as transformações lineares. As transformações lineares, elas vão ter, vão ter a seguinte propriedade, vão ser transformações que vão, vou exigir delas que tem a seguinte propriedade que não é claro porque que isso é linear. Mas, aqui você tem o vetor e1, aqui tem o vetor e2. Aí você leva o vetor e1 num vetor y1, e o vetor e2 num vetor y2. De tal maneira que, vamos dizer que a nossa transformação é t, e t de e1 é igual a y1, t de e2 é igual a y2. E agora, você usa o sistema de coordenadas aqui, assim como uma rede, né? Vou deixar esse mais forte, já que não é a cores. Vamos deixar esse aqui também mais forte. E agora a gente constrói, é... é... bom, tem até uma mais aqui. Constrói uma rede aqui assim. É assim, é assim. Mais ou menos, né? É... E aí a gente exige o seguinte, se você tiver aqui o vetor... ver... que é... x... é 1... Vou trocar aqui para x1, x2, né? x1 é 1... Não tenho nada contra usar xy, mas é que depois no R3 a gente vai ter que usar xyz. O problema é que um dia a gente vai para Rn e aí vai ter que ser x1, x2, x3, x4... É... 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 Então, é... A ideia aqui é o seguinte, é que esse v tem que ser elevado no... É... Nesse cara aqui, ó. Que é... No caso aqui, o meu x1 é 2, e o x2 é 2 e pouco. Então, 2, 2 e pouco. Tem que ser elevado... Nesse cara aqui. Que t de v é igual a x1, y1, mais x2, y2. É um tipo de transformação extremamente simples, extremamente visual. Você escolheu aqui o sistema de coordenadas, ele dá um reticulado assim. Aí você escolhe um outro sistema de coordenadas. A princípio, não vamos proibir. O y1 e o y2 podiam ser linearmente dependentes também. Tá? Aí seria uma transformação meio degenerada, ia levar todo mundo numa reta. E... Bom, uma transformação linear é uma transformação assim. Bom, a gente já lidou com uma transformação assim, né? É... Quer dizer, aqui a gente tá exigindo que t de x1 é 1, mais x2 é 2, que t de x2 seja igual a x1 t de a1, mais x2 t de a2. Bom, então, primeiro essa transformação leva 0 e 0, né? Se eu fizer 0, x1 igual a 0, x2 igual a 0, vai dar 0 e 0. Então, t de 0 vai ser 0. Então, se eu botar 0 aqui, na verdade, isso significa que t de x1 é 1, mais... t de x1 é 1, vai ser x1 t de a1, t de x2 é 2, vai ser x2 t de a2. Mas, antes de me preocupar com esses detalhes, eu quero observar que a gente tem dois exemplos, um geométrico, que é a rotação. Quando a gente fez rotação, o que a gente fez? A gente pegou esse sistema de coordenadas assim, lembra? Desenhou tudo em cima de um vidro, rodou, e se eu pegasse o vidro e trouxesse para cá, seria exatamente isso. Eu estaria levando os caras no sistema de coordenadas aqui para um outro sistema, que não seria torto, mas seria inclinado. Então, numa rotação... Exemplos... Rotação... Esse é um exemplo bem geométrico. Mas tem um outro exemplo que é bem algébrico... Eu vou ter que apagar... Apagar aqui... A figura... E vou observar o seguinte, que quando a gente vem... Quando você pega o sistema linear A1... A11x1 mais A12x2 igual a y1... A21x1 mais A22x2 igual a y2... Você pode pensar isso como uma função. Então... Você está pegando o x1, x2... E está levando no y1, y2, que é igual a... A1x1 mais A12x2... A21x1 mais A22x2... Que é... Também, né... x1 vezes A1, A21... Mais x2... Vezes A12... A22x2... Quer dizer, por trás desse sistema linear está essa transformação. Quando você está querendo resolver o sistema... Você está procurando o y1, y2... Quer dizer, você dá o y1, y2... E você procura o x1, x2... Que é levado no y1, y2... E... Bom, mas quem é... Quem é... Vamos pensar essa transformação T. Quem é T de E1? T de E1 é T... De um zero. Bom, se eu botar aqui um zero... Vai ser... A11... A21... E o T de E2... É igual a T... De 01... Que é... O A12... A22... Então isso aqui... É... É x1... T de E1... Mais x2... T de E2... E repara... Esses caras aqui são os coeficientes da matriz do sistema. Quer dizer, se é a mesma coisa que botar... A11... A21... A12... A22... Vezes... X1... X2... Igual a... Y1... Y2... Então esse cara daqui... É o T de E1... Que é o y1... E esse daqui... É o T de E2... Que é o y2... Ora... Na verdade... Eu posso dar um y1 qualquer... Um y2 qualquer... Botar aqui... Botar aqui... Então qualquer transformação... Desse tipo que eu chamei de linear... E ainda não expliquei porque o nome linear... Pode ser vista como originária de um sistema... Ou... De uma matriz... Mas essas transformações... Eu acho que elas têm uma... Elas têm uma propriedade... Que é... É... Tem duas propriedades, na verdade... É Tem duas propriedades, na verdade... Tem duas propriedades, né? Obrigado.